Oi galera, tudo bem? Estou nesse clima aqui, tudo rosinha, cabelinho rosinha aqui, adereço rosa, maquiagem rosa, unha aqui. Por quê? Porque nós estamos no outubro rosa. E outubro rosa o que é? É a conscientização do câncer de mama, para que você mulher se cuide. A gente tem que se cuidar o ano inteiro, mas outubro a gente tem essa campanha forte aí para lembrar a mulherada a se cuidar, fazer outro exame, ir no médico, fazer seus exames direitinho para se cuidar, porque a gente quer cuidar da família, mas a gente tem que estar bem para isso, né? Então se cuida, não esqueçam, tem que uma vez por ano fazer todos os seus exames, tá? Então vá para o seu médico. E também nesse clima de primavera, eu fiz esse adereço aqui de cabelo aqui, ó. Eu quis fazer uma florzinha, né gente? Ficou parecida, não ficou não? Então eu vim fazer isso aqui para a gente estar comemorando a primavera e também para conscientizar a mulherada do outubro rosa e fazer seus exames, tá? E eu vou desafiar algumas amigas, isso mesmo, a fazer alguma coisa que retrate a primavera e também que lembre a mulherada a fazer os seus exames, né? A se cuidar, tá bom? Então eu vou desafiar a minha amiga Ivani a fazer alguma coisa, a maquiagem que ela quiser fazer, tá? Mas que retrate esse mês, né? A primavera e o mês de outubro. E a minha amiga Silene, tá bom? Do canal Simplesmente Sim e a Ivani do canal Moreno e Seus Filhotes, tá? Então, ó, beijo. Ó, galera, eu tô fazendo essas florzinhas aqui, ó, de TNT, tá? Então eu tô fazendo assim, ó, com a linha e agulha, eu tô fazendo um alinhavo, tá vendo? E aí eu puxo depois que eu alinhavo tudo, aí eu peguei uma tira aqui de TNT, certo? E aí eu faço assim, ó, eu prendo aqui embaixo desse jeito assim, ó, tá vendo? Eu dei umas voltas aqui com a linha, tá? E aí formei essa florzinha aqui. Mas é só fazer um alinhavo e quando você puxa, ele já franze, entendeu? É só puxar, tá vendo? Ele já vai franzindo, ó. Ó, eu fiz algumas florzinhas, tá vendo? Não tá parecendo uma florzinha, mas tá bonitinho, gente, ó. Aí depois que você puxa o alinhavo, tá? Arredondando assim, pra ficar bem juntinho, você passa a linha, tá vendo aqui, ó, algumas vezes aqui e dá um pontinho também pra segurar bem, tá? Ó, eu peguei um metro de fita de cetim e aqui no meinho, tá vendo? Eu vou colocar as florzinhas, eu vou costurar, tá? Ó, eu tô costurando aqui, tá vendo na fita? Todas as florzinhas, só falta uma aqui, ó. Aí vocês podem colocar quantas vocês quiserem, tá? Eu vou colocar só quatro. Ó, galera, ficou assim, tá? Eu costurei aqui, não costurei muito bem, porque eu não sei costurar direito, mas ficou assim presinho, tá? Então, por favor, vamos lá.